Nós recebemos uma solicitação de que aqui na área central, em uma obra, um muro havia caído sobre um colaborador. Então, nós colocamos aí e constatamos realmente essa ocorrência. Quando a equipe de socorro chegou, os outros funcionários estavam na tentativa de retirar essa parede de concreto em cima da sua perna. E foi auxiliado para que pudesse fazer isso de forma segura. E após retirar essa parede, foi constatado que ele sofreu uma fratura exposta no membro inferior, na perna direita, e uma fratura na perna esquerda, uma luxação mais na altura do tornozelo. Foi feita, então, a imobilização, a estabilização dele e conduzido a isso, o corrido até a Santa Casa. Durante o trabalho, ele percebeu que essa parede estava se movimentando e ia cair. Ele tentou correr, porém é um corredor, porém não houve tempo e essa parede caiu sobre ele e pressionou ele no muro da divisa com o vizinho. Por pouco tempo, por questão de segundo, essa parede não caiu sobre ele e pudesse ser uma tragédia maior.